Abuso sexual na igreja. Isto é um fato? Sempre foi ou é uma novidade? O Papa está preocupado realmente com abuso sexual na igreja e as denúncias de todo lado do passado. Exato. Eu acho completamente sincera essa posição do Papa, essa história de que ele está perdendo fiéis, ele está à busca de fiéis. Não. A igreja, como toda igreja, tem um trabalho missionário, de pregação. Ela leva a sua verdade. Então é óbvio que ela vai querer conquistar pessoas. Isso é natural. Agora, isso não faz da igreja o Papa uma pessoa hipócrita de maneira nenhuma. Ele está punindo, está resolvendo as questões. Eu confio muito no Francisco. Eu discordo de uma série de posições.